Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Nesse vídeo, eu vou responder a pergunta da Regina, que é de Foz do Iguaçu, Paraná. Ela pergunta... Parabéns pela excelente página! Tenho aprendido muita coisa com o senhor. Eu gostaria de saber por que quem tem artrose nos joelhos deve evitar o açúcar. Regina, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Você sabe que uma boa alimentação é fundamental para manter a boa saúde. Estudos divulgados pelo Colégio Americano de Cardiologia e pelo Colégio Americano de Reumatologia mostraram que o açúcar refinado é um desencadeador de inflamação no corpo. Locais que já estão inflamados, como um joelho com artrose, tendem a ter a inflamação piorada, aumentando assim a dor e a velocidade da degradação da cartilagem doente. Na alimentação dos países ocidentais, os refrigerantes são a principal fonte de açúcar. Portanto, quem tem artrose no joelho não deve tomar refrigerantes e também deve evitar todos os outros alimentos que contenham açúcar. A maioria dos alimentos industrializados contém alguma forma de açúcar e as pessoas devem estar muito atentas a isso. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti